Olha, contribuintes da Receita Federal tem até o dia 28 deste mês, o meu aniversário, diga-se de passagem, tô logo avisando pra mandar presente, tô aceitando, tá? O dia 28 é o prazo final pra você entregar a Declaração de Imposto de Renda. Quem não prestar informações consistentes ou apresentar algum erro na declaração, corre o risco de cair na velha malha fina da Receita Federal, o que pode causar muitos transtornos, viu? É por isso que é sempre bom procurar um profissional da área contábil para lhe ajudar. Confira. Tem gente que não sabe o que é a malha fina. Tô por deteire não, tô pra saber. Você sabe o que eu vou me dizer? O que você sabe sobre a malha fina do Imposto de Renda? Nada. Sem nada. Hum, da malha fina da Receita Federal? Ai, meu Deus, me pegasse agora. Não, tô meio perdido, não sei. É a famosa peneira da Receita Federal. Outros a conhecem e fazem de tudo para não serem pegos pelo leão. Quase que cai. Por ter um irmão que é jogador de futebol e mora no exterior, ele envia, né, uma moeda do exterior para cá, eu faço o fechamento e, na época, eu era um pouco mal instruído. E aí, sem querer, acabei passando pelo fio da malha fina. O professor de ciências contábeis, Carlos Eduardo, explica melhor o que é a malha fina. A malha fina é um sistema de restrição das pessoas que, por acaso, cometeram algum erro na declaração do Imposto de Renda ou que a Receita tenha alguma dúvida sobre se aquela declaração está correta ou errada. A malha fina avisa ao contribuinte que ele errou e ele vai ter um prazo para fazer as correções. Em 2016, foram entregues quase 28 milhões de declarações de Imposto de Renda com base em 2015. Dessas, uma grande quantidade ficou retida na malha fina. Cerca de 770 mil declarações. 2,76% do total entregue. Para a Receita Federal, um número muito alto e motivo para intensificar a fiscalização. Nos últimos anos, nos últimos dois anos, houve um grande avanço tecnológico por parte da Receita Federal. Então, na verdade, não é sem entender. A malha fina sempre existiu, só que os computadores da Receita não tinham esse alcance de detectar essas minúcias. E agora, nós temos supercomputadores na Receita Federal que fazem com que cada dia mais e mais pessoas possam cair na malha fina. Alguns já tiveram problemas seríssimos por erros nos dados fornecidos. Inclusive, por parte da Receita. Tem uma declaração que caiu na malha fina. Fiz a impugnação. E já estou esperando há sete anos. Meu processo já foi julgado, eu já ganhei. Tem um ano que foi julgado. Aí só falta receber. Até agora, nada. Existem vários tópicos na declaração que, se mal preenchidos, podem gerar muita dor de cabeça. O principal perigo hoje é você adicionar um recibo, por exemplo, da área médica, da área de serviços autônomos, seu advogado, o aluguel da sua casa. Então, qualquer recibo você colocar com um valor diferenciado. Ou você, às vezes, por má fé, colocar um recibo não existente. Por quê? Porque aquele profissional médico, ele vai colocar todos os recibos, todas as rendas que ele auferiu naquele ano. E aí você disse que foi no médico sem ir, com certeza a Receita vai saber e você vai ficar na malha fina. Tem uma questão. Quando você cai na malha fina, você vai ter que ir até a Receita Federal provar tudo que você falou. Ó, tem a malha fina, né, da Receita Federal, e tem, né, e tem a malha fina, que é a nossa editora executiva, né, hein? Cuide dela. Gostei, coxinha. Ela é quem manda. Ela é quem manda em mim na televisão, viu? Aqui quem manda é essa pessoa aqui, ó, viu? Tá certo. Arranja uma foto. Bota uma foto pra mim já no Google, viu? Pelo amor de Deus. Esse leão tá meio muxo, viu?